Oi gente, e aí, tudo bem? Viemos hoje em Paladolim, eu e a Bia, e olha que a Bia acaba de comprar. Como se nota, né? A gente trabalha, não tem conta pra pagar, capaz de gastar 40 euros e um pó, dessa maizinha assim, só porque é da marca, que marca é essa? Não, é porque o conforto é bom. Na Sephora. E pra não perder a costume, onde que a gente vai? Na primar. Essa é a primar de toda vez que eu venho, antes, sempre eu vim aqui, nessa de Paladolim, que é a que eu mais sei onde estão as coisas. Eu só vou olhar a coisa de casa mesmo, ver se tem alguma novidade. Gente, olha essa mala, que linda! E o preço dela não tem preço. Olha essa, e essa, 45 euros. E olha a grande. Maravilhosas! E a outra, essa também. Perfeitas! Olha essa grande, 50 euros. E vamos nessa parte. Ah! Olha aqui aquele que eu tinha comprado. 1,50 euro. 3,50 esse porta-vela. Olha que maravilhoso! 6 euros. Esse prato. Que bonito bem, esses. Olha, uns pequenos. 4 euros. Ah, isso aqui é novidade. Isso aqui não tinha lá no de... Lá no que eu fui. 4 euros. E vem 3. Ah, e tem esses daqui também, que são para pano de cozinha ou pano de limpeza. 2,5 euros. E olha esses, que bonito. 4 euros. E esses vêm com a tampa. O grande. Custa 5,50. E o médio, 5. As bandejas. Prata e dourada. Que custam 8 euros. Eu não vou levar, porque eu já tenho. Bastante. Mas olha isso aqui. Que eu gostei. 5 euros. E eu acho que eu vou levar um desses. Eu comprei esse. 10 euros. E também tem no prata. E um desse eu vou levar. Vou levar outro desse. O que que eu levo? Um branco ou um preto, velho? Vou levar outro. Todos são bons. Outro desse. 3,50. Ah, e tem toda a decoração de outono. Olha que bonita. Olha que bonita esta calabaça. É uma vela. 7 euros. É uma vela. Aí tem essa outra. 4 euros. Não é vela. De Halloween também. Olha esses. É igual aquele meu. 1,50. Muito bonitinho. Olha as cestinhas também. Vem 3. E não tem preço. Vamos ver o preço aqui. Não tem preço. Olha que bonita essa rasteirinha. Vem assim, velho. 6 euros. Olha que bonita essa rosa. Olha essas chinelas estilo havaiana. 2 euros. Achei linda esta sandália. E o preço. Estilha-se que eu comprei da Arezzo. Comenta o preço dela mesmo. 20 euros. Olha esses banhadores infantil de 5 euros por 1 euro. 2 euros. Gente, olha a Bia, ó. Ela, mãe, vamos embora. Ela quer ir em outras lojas. Ela não quer comprar nada. É a primeira vez que a gente entra aqui na Primar e não compramos nada. Bia, de onde queres ir? De onde queres ir? Gente, é a primeira vez que a gente entra na Primar e a gente sai sem nada. Havia tanta cola, fila, e não tinha nada do que eu procurava para casa. Então, vou levar a Bia em outras lojas, que ela quer comprar roupa. E por último, a gente vai no inquérito. E por último, a gente vai no inquérito.